Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o algoritmo de cálculo dos divisores de um número natural. Hoje vamos determinar os números naturais que são divisores de 60. Lembrando, um número natural é um divisor de 60 quando a divisão de 60 por ele deixa quociente natural e resta o zero. Isto é equivalente a dizer que 60 é um múltiplo desse número natural. Por exemplo, 2 é um divisor de 60, pois 60 dividido por 2 é igual a 30 e não sobra nada. Agora, 7 não é um divisor de 60, pois dividindo 60 por 7, obtemos quociente 8 e resta o 4. Então, para que um número seja um divisor, é necessário que a divisão por ele deixe quociente natural e resta o zero. Como a divisão de 60 por 7 deixa quociente 8 e resta o 4, 7 não é um divisor de 60. Começamos escrevendo o número 60. Colocamos um traço vertical do lado direito e começamos a fazer a decomposição do número 60 em fatores primos. Lembre-se, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5 e 7, embora existam infinitos números primos. Bom, começamos pelo primeiro número primo natural, isto é, o 2. Como já vimos, 60 é divisível por 2. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Já que 60 dividido por 2 é igual a 30, escrevemos 30 abaixo do 60. Olhamos agora para o 30. Ele é divisível por 2, pois termina em zero. Então, escrevemos o 2 na coluna da direita. Quanto que dá 30 dividido por 2? Você vai dizer 15. Então, escrevemos 15 abaixo do 30. Olhamos agora para o 15. Ele não é divisível por 2, mas é divisível pelo próximo número primo, que é o 3. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. Quanto que dá 15 dividido por 3? Você vai dizer 5. Ótimo. Escrevemos 5 abaixo do 15. Olhamos agora para o 5. Como ele é um número primo, o único número natural primo pelo qual ele é divisível é ele mesmo. Assim, escrevemos 5 na coluna da direita. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. E essa etapa acabou, pois 1 não é divisível por números primos naturais. Veja que tudo isso significa que 60 é igual a 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60. Mas o que nos interessa aqui é exibir os divisores do número 60. Para tanto, traçamos uma linha vertical após a última coluna. Em toda essa região mais à direita, vamos escrever os divisores de 60. No topo da nova coluna da direita, começamos escrevendo o número 1, pois 1 é um divisor de qualquer número natural. Basta lembrar que qualquer número natural dividido por 1 resulta nele mesmo. Por exemplo, 10 dividido por 1 é igual a 10. E o resto é 0. Pronto. Vamos continuar da seguinte maneira. Vamos olhar para o 2, que foi o primeiro número primo que apareceu na decomposição em fatores primos do número 60. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima da sua linha. Neste caso, só temos o 1. Então, 2 vezes 1 é 2 mesmo. E anotamos o resultado na sua linha. Escrevemos o 2. Veja que 2 é um dos divisores de 60. Passamos agora para o próximo número primo, que apareceu na decomposição em fatores primos do número 60. É outro 2. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima da sua linha. Neste caso, temos os números 1 e 2. Vamos anotar apenas os resultados que não se repetirem. Como 2 vezes 1 é 2, não vamos anotar o 2 de novo, para não exibir divisores repetidos. Como 2 vezes 2 é 4, anotamos o 4 nesta linha. Passamos agora para o próximo número primo, que apareceu na decomposição em fatores primos do número 60. Isto é, o 3. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima da sua linha. Vamos anotar na sua frente. 3 vezes 1 é 3. Anotamos. 3 vezes 2 é 6. Anotamos. 3 vezes 4 é igual a 12. Também anotamos. Pronto. Acabamos com o 3. Passamos agora para o próximo número primo, que apareceu na decomposição em fatores primos do número 60. Isto é, o 5. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima da sua linha. Vamos anotar na sua frente. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 12 é 60. Pronto. Acabamos com o 5 e acabamos todo o processo. Escrevendo em ordem crescente, os divisores naturais do número 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60. Você pode repetir esse algoritmo de determinar todos os divisores naturais de um número natural. Mas é claro que quanto maior for a quantidade de fatores primos do número, maior será o trabalho para executar o algoritmo. Este vídeo foi uma sugestão do Felipe Geraldo. Se você quiser, pode sugerir educadamente nos comentários deste vídeo aqui, um novo número natural para que a gente possa executar o algoritmo e determinar seus divisores naturais. Não esqueça de deixar o seu like e escrever um comentário se este vídeo te ajudou. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!